O quarto dia de trabalho do Futebol Clube do Porto, com vista à deslocação ao Estádio da Luz, teve como destaque a presença de Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente do Futebol Clube do Porto, acompanhado por Antero Henrique, viu o treino orientado por Paulo Fonseca, onde Alexandro continuou a trabalhar, integrado e condicionado com o restante grupo, enquanto que Gilás não foi visto nos 15 minutos abertos à comunicação social, uma vez que o avançado argelino continua em tratamento ou uma contusão no joelho esquerdo. Quinho foi chamado por Paulo Fonseca. O jovem da equipa B juntou-se ao plantel numa manhã solarenga, mas fria no olival. O Futebol Clube do Porto volta a trabalhar amanhã, às 10 da manhã, sendo, como é hábito, os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.